Se vinha com o coração fechado, em meio a tristeza do passado, andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída, são coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti, quando menos esperava o teu perfume estava ali Espalhado pelo ar, me chamando pra deitar, e morrendo de saudades te encontrei em meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar, alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração, veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo para encontrar, alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração, veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor